Tá começando mais um vídeo aqui no Quintal da Mila, meu povo, e no vídeo de hoje vamos reciclar, reutilizar essa latinha de milho e dois pregadores velhos. Vamos lá, vai virar uma perfeição do universo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, ficou muito lindo. Essa lata de milho, ela tem a boquinha mais arredondadazinha. Ela é muito perfeita, virou. Olha que lindo. Se vocês gostaram, meu povo, não saia aqui se deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte desse Quintal maravilhoso. Compartilha esse vídeo com um amigo que você acha que ele vai gostar, ou ela. Meu sobrinho que me ajudou aí, deu uma ajudinha que vocês viram a mãozinha dele aí, disse que ficou parecendo um foguete. Aí ó, já gostei da ideia. Já vou colocar um desenhozinho de um foguete, já dá pra fazer. É pra criança brincar. Vocês também acham? Gente, um beijo e um queijo e até a próxima. Se gosta de vídeo de lata, assista aí porque tem vários vídeos de lata. Deus abençoe a todos.